As pessoas que procuram esta unidade de saúde, o Hospital Santa Helena, a procura de atendimento, tem vivido verdadeiros infernos. Aqui é negado o atendimento médico, negligência médica, erros médicos, tudo que você pensar que não é bem-vindo em uma casa de saúde, tem acontecido aqui. Eu creio que não é falta de competência, e sim falta de responsabilidade para com a população que procura esta casa de saúde. Sr. Jotuli, na verdade, o que foi que aconteceu no Hospital de Santa Helena quando o senhor procurou a unidade de saúde? Quando eu cheguei lá, que eu falei, chegou, passei por lá, e quando cheguei lá, eu digo assim, levei aqui as consultas para fazer lá, né? Porque me disseram que tinha um tipo de consulta aí que só fazia lá no hospital de lá, que fazia. Aí chegou lá, a moça, eu falei com ela, não, aqui não, aqui só atende o pessoal daqui mesmo. Eu digo, mas por quê? Porque se for político, o prefeito daqui, que hoje é o atual prefeito, ele tem mais de 10% da votação de Turilândia para cá. Então eu vim, não fui nem pensando em política, eu estou atrás da minha saúde. Aí o rapaz falou assim, um funcionário de lá falou, disse, olha, se eu soubesse que era de, eu já disse lá, quando vinha a gente daqui, dizer que é de Turilândia, não é para abrir o portão, não é para abrir o portão, eu digo, mas por que essa democracia? Até porque os prefeitos se combinaram que quem é de lá fica para lá, quem é daqui fica para cá, e afinal que, aí deu uma volta lá e foi embora. Aí eu demorei, acho que ele não sei o que foi, falou lá, veio uma senhora, não sei se é a diretora de lá, disse assim, olha, aqui a gente atende só se for caso de emergência, mas esse tipo aí não atende não. E eu digo, mas por que que não pode atender, não tem aqui condição de atender, não, não pode. Aí ela escreveu lá um negóciozinho que era para mim fazer a consulta aqui mesmo. Quando eu cheguei aqui no hospital daqui, na Funasa, eu disse, não, aqui nós não temos esse tipo de consulta, só lá em Santa Helena. Aí eu saí de lá muito invocado, porque eu já pensava, a hora que a gente precisa, mais precisa, até eu ainda falei, assim, eu digo, a prefeita atual, que era a dona Helena, já atendia muita gente de Turilândia, a gente vinha aqui e não tinha quase essas burocracias, por que que está existindo isso hoje? Nós pensava até de amelhorar, piorou as condições, eu não querendo falar do prefeito, talvez ele não saiba nem disso, mas já que os funcionários estão dizendo que é de Turilândia, dizer, Turilândia é, então pode voltar para abrir o portão para o pessoal de lá. Eu digo, então tá bom. Turilândia, o senhor foi obrigado a ir na cidade de Pinheiro, gastando dinheiro para fazer a sua consulta? Eu fui para fazer a consulta lá em Pinheiro, se eu cheguei lá eu fui atendido, agora mesmo eu cheguei de lá agorinha. A gente vê, né, que a gente chega nessa idade e precisa de atendimento médico, que o atendimento médico, a saúde é universal, e aí é negado, na verdade, principalmente no lugar onde você reside, tem familiares, conhece todo mundo, não é isso? Eu tenho um filho meu que voltou para lá, e nós aqui, precisa muito aqui de Santa Helena, eu não fui pensar, não fui nem pensando, eu pensei de ser atendido lá, mas fui negado. Eu acho que em tão cedo eu não vou lá, eu vou fazer particular, sair daqui eu vou para Pinheiro, porque a gente chega no Incluso, é atendido. Se a gente vai aqui para a cidade aqui, Zé Doca aqui, é atendido. E nossa cidade vizinha aqui, a diferença só é o Rio, chega aí e diz que não. Se soubesse que era gente daqui, de Turilândia, é não para abrir o portão. Só atendido, foi um caso de emergência. E na verdade, você é uma pessoa que todo mundo conhece o senhor, de família daqui também, não é isso? Todo mundo conhece, eu tenho aqui mais de 30 anos que moro aqui. É de 30 anos, eu não pensei assim de ser renegado de lá. Muito bem, então fica o repúdio de mais um morador, que a situação é caótica, é crítica, né? A má gestão do Hospital Municipal de Santa Helena. O que a gente jamais espera é ser recusado em uma unidade de saúde. Se você vai com um problema para lá, você volta com vários problemas, porque são tratados assim como o senhor Getúlio. A mais da minha idade, que eu estou com necessidade desse exame, eles lá, eles têm. E Santa Helena faz o exame? Faz, Santa Helena faz, tem. O que quiseram foi fazer de mal? O que quiseram foi fazer de mal, ainda fizeram, olhou para mim assim, com a cara ruim. Depois foi que uma moça saiu lá, disse, ó, volte para Turilândia. Mas lá não tem esse tipo de exame, Turilândia não tem. Aí ela fez, disse, não, mas aqui não faz, lá tem. E eu sabendo que tem, me disseram que tem. Não tem lá. E afinalmente que eu fiquei numa situação... Delicada. Delicada, né? Então cedo eu não vou ali naquele hospital. E a pessoa faz tudo para ir nesse hospital de Santa Helena, que é o que eu passei ali. Eu fui, bem dizer, expulso. Que ela chegou de ser, se eu soubesse que eu era da Turilândia, eu tinha sido expulso lá do postão de lá. Muito bem. Nelson Costa para o seu programa Balanço Geral. É o retrato da saúde de Santa Helena que está na UTI. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto